Epilepsia é um assunto extremamente importante na medicina. Até que existem epileptólogos como a Thaisa que se especializaram em epilepsia. Epilepsia tem a importância epidemiológica, a começar pela frequência da epilepsia na população. A Organização Mundial da Saúde reporta que hoje em dia existem 65 milhões de pessoas no mundo com epilepsia. Estudos brasileiros mostram que a prevalência da epilepsia aqui no nosso meio é de 1 a 2%, como nós estávamos discutindo. E os países do primeiro mundo têm uma incidência um pouco menor do que os países em desenvolvimento como o Brasil. Edson, é bastante frequente mesmo pessoas com epilepsia porque é uma doença que acomete um grande número de pessoas da população. Então se a gente pensar 1 a 2% da população em uma empresa, por exemplo, que tem mil pessoas trabalhando, você vai ter 20 pessoas com epilepsia. Com epilepsia. Exatamente, é muita gente. Ou seja, ou você na sua família tem alguém que tenha crises ou alguém que você conhece tem epilepsia. Isso significa que se nós estivermos dando palestra para uma plateia de 100 pessoas, em torno de 1 a 2 pessoas têm epilepsia. E alguém pode ter uma crise convulsiva ali no auditório. Em números secos, aqui no Brasil, se nós temos aí 280 milhões de habitantes, nós vamos ter quantos epiléticos? Nós vamos ter de 4 a 5 milhões de pessoas com epilepsia. E desses 5 milhões, quantas pessoas você pode dar o tratamento e o tratamento não funciona? Epilepticos refratários. Trata epilepsia com medicamento anticrise, com remédio. É a primeira opção de tratamento. E um terço desses pacientes não vão responder ao remédio. Ou seja, 600 mil pessoas vão continuar tendo crises apesar do uso do remédio de forma adequada. Quer dizer, muita gente, né?